Salve, salve pessoal, uma boa terça-feira a todos. Deus, deixe o seu like neste vídeo, por favor, não custa absolutamente nada, basta você clicar aqui embaixo, dando o seu joinha, porque eu quero falar sobre Igor Coronado no Flamengo e que esse seria o cara para o Flamengo. Veja, se você não me conhece, eu fico muito à vontade para falar sobre Coronado e outros jogadores brasileiros que atuam na Arábia Saudita, porque eu trabalho nas transmissões do Campeonato Saudita na tela do Mande Esportes. O Mande Esportes, para quem não sabe, é um canal por assinatura que transmite os jogos da Liga Saudita desde o meio do ano passado. Uma liga que tornou-se mais conhecida pelos jogadores que trouxe. E o All It Ride é, em tese, um dos melhores times. A gente vai explicar mais por que essa coisa toda, por que o All It Ride é um dos melhores times e tal. Mas só para situar você, o Coronado é um jogadoraço, gente. É um baita de um jogador. O Coronado joga no All It Ride, ele pode jogar de duas formas diferentes, tá? Ele pode ser um meia que jogue mais ao lado, né? Num losango, por exemplo, ele pode ser o vértice, pode ser o jogador que atua atrás dos dois atacantes. Como é que joga esse time do All It Ride? Mudou muito, né? É o atual campeão Saudita. Então, quando chega o Benzema, Fabinho e Kanté, no primeiro momento, o Nuno Espírito Santo arma esse time com Kanté, Fabinho, Romarinho, aquele mesmo que jogou no Corinthians, Igor Coronado, Ramdala e Karim Benzema. O Karim Benzema até saído bastante da área, o Ramdala, o jogador mais preso na área. E o Coronado, gente, é um meia super técnico, tá? Como eu disse, ele pode sair da... Ele não é um ponta, não é um jogador que vai procurar a linha de fundo, mas é um jogador que sai, pode sair do lado e levar a bola, conduzir a bola para dentro da área para tentar associações com os dois atacantes. O Benzema saía bastante da área, recebia a bola, devolvia para o Coronado. O Coronado é um baita jogador, com uma visão de jogo esplêndida, né? Aí você vai falar assim, bom, e com toda razão, né? Por que o Auiti Had está abrindo mão do Coronado, se ele é tão bom assim? Claramente, o Marcelo Galeardo não quer, né? O que não significa que o jogador não seja bom. Veja, acompanhou o Coronado jogando sob a batuta do Nuno Espírito Santo, técnico que conquista, aliás, o Campeonato Saudita na temporada passada. Até por isso, o Auiti Had disputou o Campeonato Mundial de Clubs, né? Foi eliminado ali num jogo super atípico contra o Awali. O Benzema perdeu um pênalti naquela partida, inclusive. E ele rendia muito, muito. Ele e o Romarinho, os dois jogadores, né? O Romarinho, antes da chegada do Benzema, era uma espécie de dono do time, capitão e tal. Aí o Benzema chega, arma uma kizumba danada lá, fala que quer a braçadeira de capitão, acaba ganhando essa queda de braço e tal. E ganha a queda de braço também com o técnico Nuno Espírito Santo, tá? Depois chega o técnico Marcelo Galeardo. O Galeardo chega e muda um pouco a forma de jogar do Auiti Had, tá? Jogando com o Alcante no meio de campo, Canteber, formando meio que um losango, né? E colocando o Benzema, tirando o Romandala e colocando o Benzema mais à frente, né? Então, assim, trazendo o Coronado aqui pro mundo Flamengo, ele seria uma espécie, ele poderia ser uma espécie de Everton Ribeiro ou uma rascaeta, né? Jogar mais pelo lado ali, lado direito ou esquerdo, ele pode jogar nas duas, não tem problema nenhum. Ou reserva pro arrascaeta, tá? Trata-se de um senhor jogador. Eu acho, assim, essa seria a oportunidade de mercado, sabe? Um jogador que virá livre. Por exemplo, se você for falar, assim, sobre o Evander, não tem comparação, cara. Tem comparação, assim. Desculpe se você tá me achando muito empolgado com esse cara. Como eu disse, eu fico muito à vontade pra falar sobre jogadores que atuam no futebol saudita. Porque eu transmito o jogo dos quatro grandes, né? Direto. Agora o campeonato tá paralisado por conta das disputas das Copas, né? As iáticas e africana de nações. Então, não tá tendo jogo, né? Senão, eu ia falar pra você ligar no Bande Esporte e assistir a um jogo do All Itiade pra ver como joga o Igor Coronado, tá? A questão ali é a seguinte. O Galhardo chega com a prerrogativa de mandar prender e soltar, fazer o time que ele quer, né? E, claramente, não foi com a do jogador. Falou, não, esse jogador não me interessa. É uma opção. Eu acho bem errado. Mas é uma opção, cada técnico tem a sua preferência, aquela coisa toda. Vale lembrar que são quatro os grandes, né? Há quem diga que tem mais. Mas são quatro os grandes do futebol saudita, né? O Al-Hilal, que é o time treinado pelo Jorge Jesus, que tem o Michael, tem o Neymar, tem o Mitrovic, tem o Malcom, né? Até a gente ganhou o amistoso por 4x3 do time do Messi, o Inter-Miami. O Al-Arli, o Al-Itirad e o Al-Nasser, que é o time do Cristiano Ronaldo. Esses quatro times receberam dinheiro do governo, foram comprados pelo governo, por meio do fundo de investimento público, tá? Então, basicamente, esses quatro times contratam quem quiser. E é impressionante que, nesse contexto, o Coronado tenha sido o titular absoluto do Al-Itirad. Mesmo com o time trazendo o Benzema, Kantê, Fabinho, ele se manteve lá titular e como um dos principais jogadores desse time. Que começou muito mal o Campeonato Saudita, não começou tão mal assim. Mas a partir do momento em que o Benzema ganha a queda de braço com o técnico Nuno Espírito Santo, o Nuno Espírito Santo cai, chega o Marcelo Galhardo, né? E o Galhardo chega pra fazer uma revolução no elenco. O time tá mal no Campeonato Saudita, tá? Não está entre os quatro primeiros, nesse momento. É até uma zebraça. Mas não é por culpa do Igor Coronado, não, gente. A gente tá falando aqui de um jogador extremamente técnico, um pouquíssimo conhecido no futebol brasileiro. Afinal de contas, fez a carreira dele na Europa, basicamente, em times de Malta. Pra ter uma ideia, né? De como existe brasileiro jogando bola por aí. E aí foi contratado e deu muito certo no Auit Rádio. Acho que seria uma oportunidade de mercado fantástica. Teria de fazer um acerto ali de luvas, aquela coisa toda. Mas seria, nossa, uma contratação sensacional. A torcida do Flamengo tem toda a razão de fazer movimento em rede social, dessa vez aquela coisa toda. Já teve movimento errado. E a gente fala sobre isso aqui. de contratar jogado, de pedir contratação de Davi Luiz, por exemplo, aquela coisa toda. Mas tem a movimentação do bem. E essa do Coronado é uma baita de uma movimentação do bem. Tá bom? Saudações, até a próxima e tchau, tchau.